Fala galera, aqui que fala, sou o Pedro para mais um vídeo de canal Pedro Games E a gente vai fazer aquela quest De contra as 10 chaves Que vem da nova atualização para você conseguir no boss Que fica bem aqui para você pegar a quest Ah, e já que eu já comecei a fazer a quest Eu já peguei uma chave Ou seja Eu vou fazer a quest Eu vou mostrar onde fica a localização Mas não vai dar para ver Mas ela vai O que eu vou te mostrar Vou primeiro mostrar aqui o lugarzinho Não é para pegar Aqui ó Você tem que pegar aqui Essa missão com esse carinha Aqui está a missão Bote Aqui ó Consegui as 10 chaves aqui A primeira chave fica bem perto Que é bem aqui A primeira chave é bem aqui A chave de madeira Você vai encontrar aqui depois E ó E ó Bem aqui Aqui vai ter uma chave de madeira Que vocês vão pegar Beleza Vamos lá para o vulcão No vulcão No vulcão No vulcão vai ter uma chave também Vai ter uma chave Como vocês podem ver na facecam Eu estou olhando meio para cima Porque eu estou assistindo um vídeo Para saber onde que fica Porque não tem nenhum vídeo BR Que mostra onde que fica As localizações As localizações Dessas chaves E ninguém Tem a sua paciência De ficar Encontrando elas Ela disse que está por aqui No volta do vulcão Deixa eu ver onde que está Ele encontrou bem aqui no vulcão Aqui ó Está bem aqui atrás do vulcão Vocês vão encontrar Vamos ver A Stony A Stony quem Depois eles Vai para o Ele vai ali para a fonte Não parece que eles Ele quer ir lá no reator Aquele reator nuclear Sabe Essa daqui Cadê Nossa Está ligado Aqui eu estou assistindo TV Aqui ó Ele vem bem para cá Ele cai aqui na fonte Eu não sei se tem alguma coisa Provavelmente não Ele só veio aqui porque caiu Veio errado Ele continua Ele segue para frente Ah não Então então isso vai certo Ele vem aqui na fonte Ele segue aqui para frente E aqui vai ter outra chave Em um banquinho Vocês podem ver Chrome chave Que ele está aqui Pegou a chave Agora ele vai para outra Que vai ficar Parece que É bem aqui ó Deixa eu ver Está bem lagado Para vocês Podem ver Está legal Bonito Parece que vai ter Alguma chave Por aqui Ele entrou ali Por cima E Desceu Ah tá Ele entrou aqui por cima Não vou mostrar bem os passos dele Mas ele entrou bem aqui Aqui você tem que ter um número Um milhão Para você conseguir entrar Ou seja Você já tem que estar Meio forte É meio com teste Para ver se você tem Bem aqui A outra chavezinha Brilhante Aqui Metal Key Agora a gente vai para mais outra Que ele vai Parece que ela está no bookstore Que é a livraria Ah Está Está bem aqui ó Você vai aqui na livraria Você vai aqui para cima Aqui em cima Vai ter uma chavinha Ó Legal Achei legal Essa daqui Vocês estão vendo Minha facecam Ali do lado né Agora ele vai mostrar Onde que está A outra E até agora Já foram Vamos ver Cinco chaves Falta mais cinco Bora Ele foi lá Perto do spawn De novo Vamos para lá Vamos para perto do spawn Ele está Eu venho aqui para perto do spawn Ele está mais ou menos aqui Ele veio para cá Aqui em cima Ah Aqui em cima Que é o spawn Aqui do lado A primeira mais próxima É aqui em cima E fica bem aqui Perto do spawn Que é bem fácil Até de encontrar Não é difícil Vem aqui Você chega e Clica para ir Aê Gold Depois ele vai Perto da base Dos super vilões Ele vai Ele chega Bem aqui No trampolim Parece que aqui Vai ter outra chave Debaixo do trampolim Vai ter outra chave Aqui 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 Uma chave branca Debaixo do trampolim Legal Uma chave Interessante E ele mostra Olha lá Pera aí Deixa eu Passar isso um pouquinho Para baixo Agora colocar Aqui já foram Sete chaves Que ele mostra Que ele mostra ali no vídeo E agora a gente vai Para mais uma chave Naquelas ilhas Reto Nem eu sei Nem eu sei que eu vou aqui Tipo toda vez Para treinar Triste É só me seguir um retão Assim Esperar que você Encontre alguma coisa Peraí Por aqui Por aqui E não Mas Por lado Você vê A minha quantidade De experiência Aqui Achei 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 Vai ter alguma chave Por aqui Porque ele veio Para cá Ele chegou aqui Acho Que eu aposto Que é aqui Debaixo Não Aqui Ah nossa Não é tão difícil Isso daqui Fica bem aqui Do lado Do lugar Para treinar o que 100 minutos Bem aqui Nas arvorezinhas A chave verde Como vocês podem ver Eu acho que eu sou O primeiro youtuber BR Encontrar as 10 chaves Olha Ele continuou Beleza Parece Ele veio Para cá Deixou Para o lugar Que ele veio Mais ou menos Que ele veio Para cá É só se seguir Reto aqui Que é bem fácil Eu já mostrei Em outro vídeo Ele chegou E foi Para cima Assim Mostrou esse lugar Ele foi Nesse primeiro Aqui Ele chegou Nele E nadou Semana Estou seguindo Certinho Esse aqui Para pôr a mão Na mesa É Aqui Ele desceu Bem aqui Ele veio Para cá Ai Aqui tem Mais uma chave Vai ter seguido O horário Vai ser Não Ela está falando Da minha festa Do aniversário Eu estou aqui Como fazendo Meu vídeo Para o Youtube Dá um oi Vai Vai Oi 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 E a última Agora é a última Chave que ele vai mostrar Já faltam nove chaves Tem nove chaves Agora Agora ele foi lá No dance 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 Lá Lá pro lugar De endurance Que toca A música Do Marshmallow Que tem um protector Ô Loco Criminal Opa Olha aí Deixa eu ver se ele é forte Só pra ver mesmo Só Pra ver Foi Não Só Só pra Dar um teste Salve Sério Ah, ele é forte sim, beleza Não, eu queria só saber mesmo Eu quero Eu quero começar a me xingar Mano, isso é muito Pera aí Deixa eu ver onde que tá Aqui Prudence Prudence Aqui, dance, dance, dance Aí ele chegou Veio pra cá Quê? Ah, tá Parece que ele foi no dance Depois ele foi pra cá Mano, ele tá muito confuso Cara Depois ele foi de baixo Aqui Aqui de baixo Foi mais ou menos Pra aqui de baixo Depois ele seguiu reto Até chegar em uma casa azul Caramba, não dá pra saber onde que ele tá Ele encontrou um banner branco Que a gente vai encontrar ali agora Agora Nossa, debaixo da ponte Cara, muito bom essa explicação, hein Nossa, cara, explica muito mal Por favor Tá, tá Segui reto aqui Tô procurando Banner Banner que tá chave Que ele falou, né Amiguinho Ele dá uns cortes gigantescos Do nada Ele dá um cortes gigantesco Acho que ele fez isso Só de zoeira mesmo Só pra gente A gente ser Iludido Iludido Não tô encontrando Ó Mano Tá, ele foi pra ponte Ó Eu vou ir pra onde que ele tá Ele foi aqui pra ponte Peraí, 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 peraí Vamos ver Ele foi pra cá Aí, beleza Ele seguiu reto E virou pro lado Ai Nossa Mas eu me senti confusa Beleza Tá vendo essa casa aqui vermelha Tá vendo esse lugar pra você ir pro Pro Como se chama? É pegar Trem Ônibus Não, trem não É trem Aqui, ó Você pega aqui o negócio Não sei Não é pra pegar trem, beleza Eu não sei Eu esqueci o nome disso Daí você vai aqui pro lado Debaixo da ponte Você vai subir E Você pega a chavezinha E acabou Essa é a missão Agora a gente vai enfrentar lá O Boss Deve ser bem divertido Pra gente Pra pessoas que vão ser mais fortes Já que o Boss Não vai ser tão divertido Mas se ganhar alguma recompensa Por matar o Boss Seria bem interessante Eu tinha um poder novo Alguma coisa assim Mas eu percebi um negócio Que eu acho estranho Que aqui na missão Tem essa chave das case Escaviche Hunt Ai, é como se fosse Escaviche Hunt Também Ah, tá Pensei que fosse diferente Mas beleza Tem o Roblox Que não sou novo Achei isso estranho Mas beleza Temos aqui no carinha Devolver a missão Devolver uma missão Aqui Beleza Aqui, beleza Ele me deu outra missão Entra no portal Peraí, vamos entrar aqui Pra ver Entrei Entrei Ativa o portal One player E como até de 4 pessoas Ai, meu Deus Tá bugado Bugou Que? Travou Travou Entrei em outro mapa Jungle Arena Nossa Que legal, hein Agora Eu não sei Eu não assisti o resto do vídeo Eu só assisti até pegar Que bizarro Que que é isso? Olha Cara Olha 10% É o que? Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Toma Seeker na cara, parceiro Toma Seeker Onde tu tá? Onde tu tá? Onde tu estás? Ah, você é esse carinha aqui Toma Toma Ah, vai logo, meu filho Toma Eu dei dano nele Que? Eu dei zero de dano É o que? Meu Deus do céu, Berg Meu Deus do céu, Berg Caraca, véi O bicho é muito forte O bicho é muito forte Eu dei zero de dano Até agora Pá Dei Ai, caraca Eu morri Eu dei dois de dano Caramba Isso aqui é a maior treta Eu consegui Peraí, peraí Vamos tentar dar um soquinho Que eu sou bem forte no soquinho Se liga Vem aqui Vem aqui, parceiro Vem aqui, parceiro Não, não tem como dar soquinho nele Ele é muito forte pra dar soco Eu tô tentando Ai Não tem como usar o poder da alma Enquanto tá voando Tem? Cadê ele? Cadê ele? Ai Cadê? 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 Tem tempo Tem tempo Se tiver tempo Eu tô muito ferrado Porque eu vou ficar aqui Durante um século Vem aqui, parceiro Cadê tu? Ai, larga de usar esses dash Larga de usar dash Tá, eu vou usar o Seeker mesmo Parceiro Tá difícil Mata Dei mais dois de dano nele Caramba Isso vai demorar Eu morri Eu tô dois de dano nele Morro Tá difícil, né? Dificulta, dificulta A gente já coloca aqui o Seeker E bora Toma É bom a gente deixar sem o negócio? Ai, ai Pô Peraí, peraí Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pra gente saber quando a gente vai poder tirar Meu Deus Da onde que ele tá vindo? Tá ali, ó Tá ali, ó Toma Ah não, cara Morro diferente Tá bom Aqui Vamos lá Mano, mira nele Essa bolinha tá muito bugada Dei dano Ai Tomei uma bolada de fera De energia louca Cadê? Oh, ali tem um portal Ali tem um portal Ah, tá aí fora Não Eu vou matar esse bicho Porque eu sou bichão mesmo Ai, 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 ai Eu não sei como derrotar esse caminho não, cara Tem que ser fora pro caramba Meu Deus Caramba, ele é muito forte Muito forte Ó, até agora eu só arranquei 92 90 Morri Cara, é difícil Se for você sozinho, amigo Babau Eu consigo aumentar Eu consigo aumentar uma boa quantidade de porrada Mas tem que ter mais gente Eu vou chamar uma galera aí no chat Beleza Pra ver se alguém vai comigo Se alguém for comigo Eu volto aqui Mas se não Eu tento de novo Sozinho Ou se não Eu vou gravar aqui com meu amigo de novo Aquela do vídeo de Brawl Stars Então, ó Eu vou aqui pausar o vídeo Vou pausar Galera Galera Sim Tem que ter mais gente Pelo menos Asenti Mas Então Este é o Me segue, me segue, me segue, me segue, me segue, me segue. Me segue, o povo. Me segue. Me segue, me segue, me segue, me segue, me segue. 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 Me segue.